Eu quis saber da minha estrela aqui, aonde andaria, meu sonho encantado Fada madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar pra dançar Enquanto o brilho do amor chega, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunite, oh, salamemingue, oh, solvete colore, sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamemingue, oh, solvete colore, sonho encantado, onde está você? A travoagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança Enquanto o brilho do amor chega, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunite, oh, salamemingue, oh, solvete colore, sonho encantado, onde está você? Unidunite, oh, salamemingue, oh, solvete colore, sonho encantado, onde está você?